Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, como vocês estão? Tudo certinho? Agora faltam 5 minutinhos para 5 e eu não parei em 1 minuto, porque agora eu vou lavar a louça que eu estava postando vídeo, então quando vocês assistirem esse vídeo, tem vídeo novo lá no canal Será Que É Bom? Vai entrar... é que ainda não deu 5 horas, mas daqui a 10 minutinhos, tá? E quem puder assistir, gente, dá um like pra gente lá também, tá? E ó, deixa eu já falar, esse vídeo nosso vai começar como um vlog e vai terminar como algo... É um vídeo que na verdade várias pessoas já pediram pra gente fazer, eu vou fazer hoje, tá gente? E porque 7 horas também eu tenho reunião dos membros do outro canal E deixa eu falar uma coisa pra vocês... É... como que eu disse... deixa eu só fechar isso aqui pra não fazer barulhinho Hoje eu fiz um teste, porque eu tenho um roteador da Intelbras E eu uso ele, né? Uso lá no estúdio, só que com a rede ainda da Vivo Só que, gente, daquele jeito, né? Nunca que prestava Toda vez que a gente ia, vamos supor, ir lá atrás, lá em cima A gente estava tomando café, ou almoçando Ou à noite, assim, eu estava lá finalizando o vlog E de lá eu já queria postar Não adiantava A internet ficava, sabe assim, um sinalzinho fraquinho, fraquinho Aí tinha que descer o celular aqui pra poder postar o vídeo Quando foi hoje, eu falei assim Bom, como a gente já está com aquele repetidor da NETJACARIM E... E já, lá em cima, já o sinal fica poderoso, sabe, gente? Então eu falei assim Bom, eu vou agora configurar o repetidor da Intelbras Porque eu não quero deixar ele desligado, desativado No princípio, eu nem sabia se podia, né? Colocar dois repetidores na mesma casa Mas eu falei assim Bom, vou tentar Aí eu resetei Resetei o repetidor E vi o vídeo, né? Lá da Intelbras, como que faz Porque eu nem lembrava mais como que faz pra poder configurar E fiz a configuração Aí eu coloquei lá, deu certinho Aí eu falei, bom, agora eu preciso testar, né? Porque não sei se vocês lembram Quem estava na live esses dias atrás Lá do Corujão Lá no canal Deu Que Falar Eu estou correndo, gente, porque eu vou passar a roupa do MyLob Porque hoje ele trabalha Então eu falei, gente, ó Quando terminar a live Quem quiser Eu acho que eu ia lavar a louça Uma coisa assim E bater um papinho De madrugada Falei, ó Quem quiser me segue lá no Instagram Dito e feito Peguei o celular Coloquei aqui em cima Pra fazer a live no Instagram Gente, com o roteador da Vivo aqui Pois ficava travando Travando, travando Eu falei, né? Maravilha E toda vez que eu olhava Nos cor, às vezes eu assisto lives lá no Instagram E o pessoal anda com o celular pra cima e pra baixo Na casa E nem trava É muito difícil travar Eu falei, nossa, deve ter um, sei lá Um roteador muito potente Um repetidor muito top Enfim Eu falei, a única maneira é fazer um teste, né? Fazendo uma live no Instagram E andar pela casa Ir lá em cima Tudo pra ver, né? Se vai travar E aí eu fiz isso Quem estava na live, gente Várias pessoas entraram, viu? E aí eu pedi um feedback Falei, gente Dá um toque aí Pra ver se vai travar Porque daí é a maior prova, né? De que realmente Tá funcionando bonitinho O repetidor, tudo, né? E não é que deu certo Eu fiquei tão feliz Aí fizemos lá Conversamos Trinta minutinhos E foi super legal, gente Depois Aí eu tava já editando o vídeo Do Será que é bom? Quer dizer Aí eu comecei a editar Porque eu tava tirando o celular, né? Passando as imagens Que a gente gravou no celular Pro computador Logo em seguida Eu fui almoçar E comecei A editar Aí faltou só um pedacinho Pra terminar Três horas Nós fizemos a reunião Dos membros lá do outro canal E depois Agora eu finalizei Fiz a capinha Tudo certinho Já postei E eu fiz dessa vez Estou lá no A reunião sempre acontece De quinze em quinze dias Lá dos membros Lá Pelo aplicativo Meet Como eu já expliquei, né? É... Tipo aquele aplicativo do Zoom Sempre às dezenove horas Sete horas da noite No sábado Só que tem uma amiga nossa Que mora lá na Inglaterra E o fuso horário nunca bate Fica muito tarde pra ela Ela pediu pra... Né? A gente fizesse Um pouco mais cedo Pra ela também participar Só que daí A princípio Eu falei assim Que a gente ia fazer Às quinze Só que depois Eu percebi que No horário das dezenove Dava pra gente Poder fazer também, né? Porque daí Tinha mal de pé Ela dando E não ia dar pra participar No horário mais cedo Ela falou Ah, não Vamos fazer Vamos fazer então Duas vezes, né? Aí eu coloquei lá no Coloquei lá no Comunidade Falei pro pessoal Que funciona mais curva Né? O que vocês acham O jeito da gente fazer Duas vezes Aí quem puder Entrar às quinze Entra depois Né? Quem puder também Entrar às dezenove Aí tá bem corridão Mas tá ótimo, gente Pronto Aqui eu já terminei Vou só encher a garrafa De água lá em cima E já vou passar No quadro maior Porque ele já vai levantar E depois eu vou fazer Minha barba ainda também Então E nesse vídeo Eu quero gravar Tá, turma? Esse é Eu Nunca São várias perguntinhas Tá? Não sei se vocês vão gostar Mas eu já vi várias pessoas pedindo Ai, grava, grava Grava você Mais logo Eu vou gravar hoje Porque como eu tô nessa correria E não tem muito Muita coisa pra mostrar aqui Acredito que não vai ficar muito longo não Tá? São várias perguntinhas Ai também Já sugiro vocês Responderem aqui embaixo Nos comentários, tá? Quem quiser, obviamente Bom Vou lá encher a garrafa Vamos lá comigo Daí eu já mostro como que tá o tempo Hoje é que vou encher só essa daqui Deixa eu só apagar essa luz Deixar isso daqui rapidinho Ó, cinco horas Meu Deus A hora voa, gente Ó como que tá o tempo Tá começando Querer esfriar já Vamos lá Então, daí eu vim aqui, ó Com o celular Tô falando baixinho Porque o quarto é aqui do lado Vim aqui Subi Conversei Olha só que bonito que tá Ai, eu acho bonito Olha nós Legal, né? Pronto Garrafinha cheinha Agora eu vou lá, então, passar roupa E prontinho Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu tava aqui gravando Esse Eu Nunca Ai, turma É tão bobo Eu não vou postar, não Se vocês quiserem Eu posso depois Mas tá gravado, tá? Mas eu não vou postar, não Não Eu achei muito sem graça Fiquei aqui doze minutos Rex, não, Rex Olha lá, gente Rex, levanta Olha isso aqui Rex Olha aqui, turma Não faz isso, Rex Não Olha aqui, ó O Rex mordendo o tapete Você acabou de comer Não Não, 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 não Isso não Não E eu tô aqui gravando Numa boa Levantei agora Ele aqui Não, não Não, não pode, Rex Isso não pode fazer É feio Ah, ah, ah Não pode Olha isso aqui, ó Não pode fazer isso Ele já mordeu um tapete lá do quarto Que às vezes ele deita lá, né E aí quando foi depois Quando ele foi pra caminha Quando a gente foi ver o tapete todo destruído Não pode fazer isso, Rex Quem já se viu? Você quer uma chupeta? Eu compro uma chupeta Você quer chupeta? Você quer uma chupeta pra você? Eu compro uma chupeta Mas não pode fazer isso, não Ah, ah, ah Nananina, não Olha lá, gente Vê se pode um negócio desse Então, como eu tava falando Ele acabou de comer Não, não, não Vai procurar um cantinho, Rex Você não vai lá lá fora Que isso? Vai deitar Vai ficar no seu canto Que agora o que o papai vai fazer? O papai vai tomar um banho O papai vai comer Que eu tô com fome Já vai dar nove horas da noite Não E não vai lá lá fora, não Você acha que é assim? Ah, ah, gente Ele acha que é assim Que ele vai lá Não, ainda tem que jogar água lá fora Tem que comer Nem pensar Rex Vem pra cá Pode vir Vai deitar lá no seu canto E não pode mais fazer isso, hein Você tá ouvindo, né? Nada de ficar mordendo tapete, hein Eu, hein Quem já se viu um negócio desse? Ah lá, gente Não, Rex Vai pra lá Que eu tô aqui conversando Rex Vai deitar lá Vai deitar Olha aqui a cara, gente Vai deitar lá no seu cantinho Procura um canto pra você deitar Você quer deitar? Não Deitar, eu falei Não é mais na rua Não É deitar pra cá, ó Vem cá Deita aqui no... Aqui, ó Deita aqui no tapete Agora é hora, Rex De sossegar o facho De deitar bonitinho Bebezinho dormir Não é hora de ficar, sabe Saracuteando Eu, hein Deixa eu ver se ele jantou certinho Então, como eu tava falando Ah não, gente Eu achei muito bobo Nessa perguntinha tão tosca E o pior é que eu gravei, sabe Aí eu olhei e falei Sabe, não acredito Que eu perdi 12 minutos, gente Vê se pode um negócio desse Olha lá Comeu tudo, ó Comeu toda a comidinha E já tem um tapete Que ele fez isso Entendeu? Não pode E eu tô lá Gravando, né As perguntinhas Ouvindo, assim Mas eu pensei que tava se lambendo, né Que às vezes Eles têm essas maninhas De se lamber E... Aí agora O menino vai e faz isso Vai deitar, Rex Isso Vai deitar Agora é hora de deitar Tá? Fica quietinho E eu vou encerrar esse vídeo Por aqui, então Tá, turma? Aqui, ó Foi... Ai, gente Deixa eu falar uma coisa Tá meio bagunçadinho Que o Mylove tava deitado, né Mas, ó Esse... Eu não sei o nome disso daqui Eu usava Quem é do canal lá Do Deu Que Falar Vai lembrar Eu usava isso aqui Em cima da poltrona Daquela poltrona ali Olha, que fica ali na sala Quando eu fazia as lives da noite Aquela poltrona lá, ó Eu não sei se vocês lembram Quando eu fazia o happy hour Eu coloquei Eu coloquei isso aqui No encosto Aí ficava no encosto Assim, né Só que daí Ele ficou guardado Lembra uma vez Que a gente falou Que queria, né Colocar aqui umas Tipo um É um rolo Tem um nome Que agora eu não vou saber Qual que é Esse daqui tava guardado Lá em cima Mylove pegou E colocou aqui Aí, lógico Na hora que tá mais arrumadinho Na gente Daí fica bonitinho Eu sei que é só um Poderia ter dois Mas eu lembro que nós compramos aqui Acho que foi na Sodimac Que antes era de Cico, né Tinha lá Não vou lembrar Na época não foi caro Eu acredito que nós compramos Sei lá Se foi em 2020 2019 Enfim, uma coisa assim Que nós compramos lá E eu lembro que tinha vários De várias cores Assim, sabe E eu comprei só um Pra poder colocar lá No Pro canal, né Pra fazer as lives Aí agora Gente, deixa aqui Com esse monte de travesseiro Entendeu Turma, ó Se vocês quiserem Eu gravo de novo Ou então posto Que eu gravei Tá Daí vocês falam aí É que realmente Sabe quando você tá gravando E você não sente firmeza Naquilo que você tá fazendo E eu não gosto Sabe Eu queria fazer uma coisa diferente Mas Infelizmente Turma Não dá Eu olhei e falei assim Ah, é muito bobinha As perguntinhas, sabe Eu falei assim Ah, deixa quieto Turma, eu vou encerrar por aqui Ó, já deitou Olha lá Ó, deitou Tá ali, ó Deitadinho É Deixa o like pra gente Eu sei que o vídeo Foi super simples Mas Desculpa o horário também, tá Que agora vai dar Nove horas Até eu postar Acredito que lá Com umas nove e meia Deixa o like Chegou aqui Gostou Se inscreva E não esquece de ativar o sininho Tá Que é muito importante Pra chegar as notificações E nunca se esqueça Você é capaz De valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Aí deixa aí Se você quiser Eu posto Mas eu acho que O povo não vai querer não Eu já tô até prevendo Que eu acho que O povo não vai querer Que eu Responda essas perguntinhas Ai, umas perguntas bobas Gente do céu Misericórdia Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.